E aí galera, bem-vindos a mais um episódio mais elegido, e hoje vamos estar abrindo mais um Battleset, e claro, é um Battleset bem interessante, eu acho todos os Battlesets interessantes, mas esse aqui, eu estou bem feliz em ter, é um Battleset do Beyblade Burst Surge, e é o Motor Strike Battle Arena, kit de batalha auto-impacto, interessante que eles falam auto-impacto quando é Motor Strike, mas é isso, fantástico, fantástico, porque é fantástico, porque é uma arena com um motor nele, muito irado. Essa ideia de ter uma peça motorizada na arena, sempre teve desde a época do banco do enxute, mas esse aqui vai ser o meu primeiro, eu acho fantástico, mas claro, a arena, ele gira ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do modo que você coloca, e isso vai ajudar uma direção ou a outra, então nessa arena, você sempre quer batalhar direita com direita, ou esquerda com esquerda, porque se você batalhar direita com esquerda, dependendo da direção em que a arena está girando, um vai ficar sempre na desvantagem, Então, é sempre bom manter direita com direita, esquerda com esquerda. E não é só isso, claro, ele vem com dois Beyblades, vem o Evil Lucius Endbringer H6, e o Evil Hyperion Flamebringer H6. É interessante isso aqui, porque eu achei que eles iriam ter trazido o Evil Helios nesse aqui, né? Mas o Evil Helios ficou para um Double Pack, que eu não consegui pegar ainda, tá? Mas é isso. Tá irado mesmo assim, a gente vai dar uma olhada, claro, os Beyblades aqui, pelo fim do Speedstorm, eles meio que caíram em qualidade em comparação ao começo, mas mesmo assim, a gente vai dar uma olhada, eu gosto bastante do Speedstorm, então a gente vai ver isso aí de qualquer forma. Então vamos ver se eles giram, não somente os Beyblades, mas até a arena, né? Então vamos lá. Mas antes de continuarmos, deixa um like se você está curtindo esse seriado, e considere se inscrever para não perder futuros vídeos de mais Eligira. Então você está pronto? Vamos lá. E é isso pessoal, estamos aqui com tudo fora do caixa, vamos dar uma olhada na arena um pouco depois, mas primeiro vamos dar uma olhada nisso aqui, os Beyblades e aí, claro, os lançadores de cremalheira. Como sempre, esses lançadores de cremalheira são igualzinhos aos outros da Hasbro, a performance deles são bem igual, não são ruins, tá? Você consegue performance bem decente com esses lançadores de cremalheira, é só que o Light Launcher que vem no Pro Series, você consegue ter uma performance melhor mais facilmente. Mas mesmo assim, esses de cremalheira que vem com o Battle Set, eles têm a cremalheira bem reta, então é bem gostoso você lançar eles, tá? Não é como os do Starter Pack que vem com tudo isso aqui girado assim, aí ele meio que fica um pouco difícil de você lançar. Ele fica com umas esnaguinhas aí quando você for lançar. Mas esses do Battle Set vem reto, então bem gostoso, tá? Bem suave, não tem problema nenhum. Claro, se você tiver um lançador de corda é bem mais conveniente ter um de corda, né? Mas se esses lançadores de cremalheira é tudo que você tem, não é ruim não, é bom. Só não é mais conveniente e mais suave quanto os outros, tá? Agora, dando uma olhada nos Beyblades em si, aqui temos o Chip do Evil Hyperion e o Blade do Flamebringer. Ele é bastante leve porque ele é tudo oco aqui, né? Todos os Beyblades da Speedstorm são bastante assim, especialmente lá pro fim do Speedstorm, eles deixaram bastante leve, bastante oco, né? Mas mesmo assim, o Chip do Evil Hyperion, o Slope dele é o terceiro melhor da Speedstorm, o segundo é o Doom Sizer D6 e o primeiro é o Dragon D6, né? Mas então, como ele é terceiro, ele é bem bom ter, se você não tiver os outros, e é fantástico. O Flamebringer você consegue ver um motif de uma Fênix aqui, né? E o outro Fênix aqui, eu acho fantástico. Isso aqui é a cauda da Fênix, você consegue ver o rosto da Fênix aqui. Eu acho muito bonito esse Blade. Claro, ele não tem nenhuma das gímicas que da Takara Tomy tem, mas mesmo assim, é um Blade bem interessante. Ele é bastante agressivo, ele, claro, é um Beyblade de ataque que gira à direita. Você consegue ver que ele vai ter um ataque mais forte aqui, aqui e aqui, né? E vai ter bastante contra-ataque aqui, nesses cantos pequenos. Então, ele é um Beyblade agressivo, eu acho bem fantástico e bastante bonito, tá? O Ford Disque veio nele ao 6 e como todos os Ford Disques de número par, eles são elípticos, tá? E como ele é elíptico assim, você consegue colocar um frame aqui, mas não veio nenhum frame junto, né? Mas mesmo assim, ele é bem interessante. Esses mais elípticos com os pesos pra fora assim, eles são melhores para Beyblades de ataque que o Evil Hyperion é. Tá uma beleza aqui. Isso dito, ele não é tão pesado quanto os outros números ímpares, tá? Existem vários outros Ford Disques que são mais pesados, que conseguem dar uma forcinha melhor. O 6 é só bem ok assim, né? Mas claro, não é tão ruim assim. O driver que veio nele é o Exceed X, que é como se fosse um Exceed Plus, só que esse componente de upgrade, ele é fundido aqui, uma peça só aqui, tá? Claro, como ele é um driver da Speedstorm, ele é um pouquinho mais alto e também aponta, ele não é de borracha, ele é de plástico, tá? Como ele é de plástico, ele não vai ser tão agressivo quanto a de borracha, mas também ele vai ter menos fricção. Então ele vai se mover um pouco melhor, vai ter uma stamina melhor que a de borracha, mas por essa parte ser fixa, pode até dar uma ajudinha no Life After Death por ser redondo, mas por causa que ele não gira, não vai ser tão bom quanto se ele girasse, tá? E se ele pegar nessas esnaguinhas aqui, ele pode perder o equilíbrio dele, né? Pode perder a stamina e o equilíbrio um pouco. Então pode ser que por ele ser alto e leve e não ter giro livre, pode ser que ele perca o equilíbrio bastante facilmente, tá? Indo para o próximo Beyblade, esse é o Chip do Evil Lucius, que ele está faltando um olho por causa dos buracos, é o Cyclopes Lucius. O Slopes dele não é tão bom assim, ele é pior do que o Hyperion, tá? Mas esse Blade aqui me lembra bastante do Hewkerbacks, né? Bem circulão com essas três pontas aqui, né? Ele é também um Beyblade que gira à direita, ele é bastante redondo, então ele é um tipo de Beyblade de defesa, tá? Como vocês podem ver, ele tem bastante contra-ataques pequenos, um ataque maiorzinho aqui, só que também não é grande coisa, tá? Porque tudo é para defletir, é contra-ataque, porque justamente ele é um Beyblade de defesa. E também, claro, ele é bastante oco, então também é muito leve. O Ford desse que veio nele é o Vertical, que ele é bem pequenininho, e ele é como se fosse tipo uma saia também, você pode ver que ele tem os pesos aqui distribuídos simetricamente aqui no lado de fora, e mesmo sendo de lado de fora, ele é bem pequeno, então não vai dar aquela ajuda grande assim, né? Mas mesmo assim, por causa que ele tem os pesos simétricos aqui no lado de fora um pouco, ele vai ajudar na stamina, vai ajudar no equilíbrio, né? Vai ajudar em girar com o peso, mas mesmo assim ele não é tão pesado assim, porque você pode ver esses buracos que tem aqui, então ele é um disco de Ford assim, que não é tão pesado, mas é isso. É melhor do que nada, ele não ajuda muito Life After Death, porque justamente ele é bem pequeno, né? Ele não vai tocar muito na arena, mas é isso, melhor do que nada. E o driver é o Drift SP, como todos os outros drivers da Speedstorm, ele é mais alto do que o Contraparte, não tem borracha, não tem POM, não tem nenhuma peça de giro livre, o que é bastante triste, porque tem alguns drivers da Speedstorm que tem giro livre sim, mas esses aqui, lá pelo fim da Speedstorm, eles tiraram todas as gimmicks de tudo, tá? Então, isso aqui não tem giro livre, não é feito de POM, e como é de Speedstorm, você pode ver que a ponta, ele é meio achatada, não é a ponte aguda que nem o Drift verdadeiro. Isso aqui é achatada, justamente porque todos os drivers da Speedstorm, eles são achatados para eles poderem se mover melhor nas arenas da Speedstorm. Ele não é POM, ele vai ter mais fricção, e como ele não é ponte agudo, ele é achatado, ele vai ter mais fricção, ele vai ser um pouquinho mais agressivo do que o Drift verdadeiro, tá? Mas é isso, ele é mais alto também, mas bastante leve, então eu acho que ele vai perder equilíbrio bastante, quando ele levar uma pancada, mas a gente vai ter que ver isso aí, tá? E é isso pessoal, essas foram as peças, vamos montar, testar e batalhar um com o outro na nossa nova arena. Então, vamos lá. Antes de testarmos as coisas, esqueci de falar também que essas três baterias de duplo A, eles não são inclusos, tá? Você tem que conseguir o seu próprio para colocar eles. Mas isso dito, vamos continuar com os nossos testes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E é isso galera, eu achei essa arena muito fantástica, ele é bastante barulhento, tá? Mas, tirando isso, eu acho isso bastante fantástico. Não somente a parte do motor, claro, que é bem interessante, mas aqui também você pode ver, eles têm dois andares aqui, então se esse motor levar isso aqui para cima, ele pode subir e descer com mais força, tá? Eu acho bem interessante essa arena, eu gostei bastante. Os bíblitos em si, eu também achei legal, mas a batalha não foi tanto assim de ataque, mas sim de stamina, tá? Como a ponta do Exceed X, ele é mais ampla e mais achatada que a ponta do Drift, o Hyperion, ele perdeu stamina bem mais rapidamente, ele acabou perdendo stamina mais rapidamente do que o Lucius. Ambas batalhas foram decididas pela stamina. Isso dito, esse motor é fantástico, mesmo o Lucius sendo um bíblito de defesa, às vezes você conseguia ver que o Hyperion estava aqui e a arena levava o Lucius aqui com força para o Lucius bater bem forte, fazendo ele bater com mais força no Hyperion do que o Hyperion conseguia bater. Então eu achei isso bem fantástico, eu acho isso bem interessante, gostei bastante. A gente vai ter que usar essa arena mais vezes e talvez a gente até faça um torneio nessa arena. Mas claro, como eu falei, temos que manter, temos que manter direita contra direita ou esquerda contra esquerda. Ou se não, a direção desse motor vai dar uma vantagem para um e uma desvantagem para o outro, tá? Mas é isso que eu tinha para falar, isso que eu tinha para mostrar. Tirem as conclusões que vocês quiserem. Deixa um like se você curtiu esse vídeo e se inscreva para ver mais vídeos como esse. Claro, a gente está focando mais em biblades, mas também trouxemos outros pinhões que não tem nada a ver com biblades e às vezes até coisas que não são nem pinhões, mas que a gente tenta tirar só para ver se a gente consegue. Então se você está interessado nessas coisas, eu te vejo na próxima e até lá, sempre. Sejam nerds. Tchau. 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 Tchau.